Mãe, te amo, te amo, mãe. Alguns definem o amor de mãe como algo incondicional, inabalável, divino. Outros não encontram explicação para tal sentimento. E quando esse amor surge de forma surpreendente, foi o que aconteceu com a enfermeira Inácia. Ela nunca teve filhos biológicos, mas isso não impediu que se tornasse mãe. E não apenas de uma, mas de quatro filhas. Anawara, Rayane, Raíssa e Anauana, que não participou dessa entrevista porque mora fora do país. A enfermeira chegou na vida das três no momento de muita dor. Elas perderam a mãe biológica vítima de um infarto há 15 anos. As feridas ainda estavam abertas quando o pai delas decidiu dar um passo à frente e se abrir mais uma vez ao amor. O que elas não imaginavam era que o amor de Inácia transbordaria por toda a família. A nossa mãe Inácia é um bálsamo mesmo na nossa vida, é fonte de luz. Eu falo que foi uma oportunidade de encontrar de novo o amor e a luz, onde só tinha escuridão e dor. Não aceitei assim, de cara. Chorei, chorei, chorei. E aí meu pai foi no quarto, né, atrás de mim e falou, Minha filha, fique tranquila, ela não vai tomar o lugar da sua mãe. Se ela fizer qualquer coisa com vocês, vocês podem falar comigo que eu vou confiar no que vocês estão dizendo. Então isso pra mim foi fundamental pra que eu pudesse me abrir um pouco mais pra ela. Porque se eu não tivesse essas palavras do meu pai de confiança, de que eu poderia recorrer a ele a qualquer momento, então eu acho que não teria sido dessa forma. Inácia é acostumada a cuidar do próximo e acompanhar de perto uma rotina de sofrimento dentro de hospitais. Mas cuidar de quatro mocinhas, a mais nova com 11 anos e a mais velha com 18 na época, poderia ser um desafio muito difícil. Mas não para uma mãe. Sim, Inácia nunca foi algo diferente pra elas. Eram quatro jovens num momento de dor também, né, que ainda tava marcando muito. E assim, eu pensava assim, pior do que tá, minha vida não vai ficar, né. Então assim, vambora, né. Nunca me esquivei de nada, então assim, vamos lá. E assim, elas muito meigas, muito carinhosas, por mais que houvesse resistência, elas sempre foram muito meigas, muito suaves, muito receptivas. Por mais que meu pai tava assim, se esforçando o máximo pra cuidar da gente, a mãe, ela tem um cuidado diferencial. Então, o que a gente mais sentiu assim, na chegada da Inácia, foi esse cuidado maternal. Cuidado maternal no sentido mais prático da palavra. O amor sempre foi demonstrado em atitudes. O gripa, você que cuida, né, levar na escola, o grupo buscar na escola, né. Então, tudo eu fazia parte, desde o começo, né. O primeiro ano, a Anaora tava na faculdade, eu levava na hora e buscava da faculdade, né. Então, nunca teve assim, é, é, isso aí você não faz porque você é madraça, você chegou, né. Eu já entrei, já entrei de sola, né. Eu tava dentro de tudo, nunca fiquei fora de nada, né. A Dayusa, mãe biológica que partiu tão cedo, tem espaço especial no coração de cada uma. Afinal, mãe é insubstituível. Mas sempre dá pra somar. E nunca foi proibido ter mais de uma figura materna. Em 2016, Anaora, que além de terapeuta, é advogada, decidiu procurar a justiça, junto com as irmãs, para oficializar essa linda união de mãe e filhas. Ingressaram com uma ação sócio-afetiva e conseguiram alterar o registro de nascimento de cada uma. Além de manter o nome da mãe que deu a vida a elas, agora, Inácia Araújo Silva Viana, que ajudou a dar continuidade a essas mesmas vidas, também tem lugar marcado não só no coração, mas nos documentos da família. Foi uma ação muito especial pra mim e foi bem desafiador no início, porque não tinha outros precedentes. Foi o primeiro caso no estado de Goiás, de uma família que tinha ali duas mães no seu registro de nascimento. Foi uma coisa muito natural e uma coisa, assim, de muito amor. Então, é só as pessoas entenderem que é amor mesmo, é real. E a gente tem, assim, duas mães com muito orgulho. Pra mim foi, assim, uma grande prova mesmo de amor e de aceitação, de me aceitar enquanto mãe. Seja de coração ou de sangue, o amor de mãe é o mesmo, incondicional, sinônimo de doação. Em alguns casos, como o da Inácia, acontecem de forma surpreendente. Mas já no caso da Bruna, que a gente vai conhecer agora, esse desejo de ser mãe sempre existiu, mas não foi tarefa fácil pra ela. Só que se tem uma qualidade, que também mãe tem de sobra, é força de vontade. Eu pensava que eu tinha nascido pra ser mãe, que era o grande sonho, minha grande missão nesse mundo. E, de repente, me vim capaz de gerar, né? Foi muito frustrante. Mas ela e o marido, Ebert, queriam uma família grande e conseguiram. Depois do mais velho, Davi, veio Yasmin, de dois anos, e os trigêmeos, Bruno, Elisa e Isabelle, de um aninho. Mas eu disse que essa é uma história de luta, não foi? É que depois do nascimento do Davi, Bruna recebeu uma triste notícia. Tinha um câncer grave no estômago. Pra tentar sobreviver, eu tinha que abrir mão do sonho de ter outros filhos, porque o tratamento me deixaria infértil. A doença nunca abalou a fé de Bruna. E, misteriosamente, o câncer, que poderia colocar fim a um sonho, desapareceu. O tratamento, que poderia deixá-la infértil, nem começou a ser feito. E, logo, ela tinha no colo Yasmin. Eu tenho biópsias retiradas por profissionais e em locais diferentes, que confirmam o diagnóstico desse câncer extremamente agressivo. Porém, eu experimentei milagre mesmo, e eu fui curada de forma divina, sobrenatural, sem tratamento. Eu não cheguei a fazer nada, nada. Você acha que foi Deus falando assim, vai realizar seu sonho? Eu acho. Nada muda os meus planos. Eu te preparei pra esse propósito e você vai cumprir. Antes de Yasmin completar um ano, Bruna fez uma nova inseminação com dois embriões. E, pra surpresa dela e do marido, vieram três bebês. Eu vejo como o milagre, a cura, a vinda dos bebês, a forma como eles vieram. Isso me deu tanta paz pra crer que Deus estava nisso e que nada daria errado. Eu conheço os riscos de uma gestação múltipla e eu não sofri com isso. Eu fiquei muito em paz, muito tranquila por ver Deus nisso. Para Herbert, os filhos não poderiam ter mãe melhor. Ela é imparável, incansável, muito, sempre de bom ânimo, muito paciente com as crianças. E olha que não é fácil, são cinco crianças e ela dá conta de tudo. Pro Davi, a melhor mãe do mundo é a dele. Ela é uma mãe muito boa, que sempre me ajudou, me ajudou em tudo, em tudo mesmo. E... uma mãe maravilhosa, ótima, que... acho que nenhuma outra mãe pode fazer. Mãe, eu tinha uma mãe. Se mãe é tudo igual, provavelmente não. Mas muita coisa boa une essas mulheres. Mãe, eu te amo, mãe.